Já deixa o like aqui e se inscreve. Você tem ideia de quantos casamentos? Nossa, já foram mais de 4 mil casamentos pelas nossas contas, sim. No começo a gente não tinha sistema pra contabilizar tudo pra saber 100%, mas foi por volta disso já. Caramba. E aí antes era realmente isso, né? A maioria das pessoas ia pra Dinamarca, ia pra Gibraltar e tal. Como é que tá sendo hoje? Hoje ainda tem bastante Dinamarca, Gibraltar tá em segundo lugar. E em terceiro é um que a gente implementou recentemente em agosto, que é o casamento no Brasil via videoconferência. E como é que funciona isso? É bem simples, na verdade. É bem simples, dá menos trabalho e é bem mais rápido e acaba sendo mais barato também do que fazer na Dinamarca ou em Gibraltar, porque você não tem os custos da viagem, né? Então se você tá aqui na Irlanda ou em qualquer outro país, desde que seja pelo menos um brasileiro no casal, né? Então um brasileiro com brasileiro ou um brasileiro com estrangeiro, a gente precisa de uma certa documentação. Por exemplo, a prova de identidade, a certidão de nascimento, né? Dependendo do país tem que ter a apostila de aia também. E aí manda lá pro cartório e o cartório faz o primeiro agendamento, que é pra verificar a documentação do casal junto, ver que você é você. E depois marca o casamento. Então basicamente em menos de um mês você tá casado. E em seguida, mais uns cinco dias mais ou menos, chega uma certidão de casamento eletrônica, né? E com essa certidão de casamento eletrônica, dependendo da sua situação na Irlanda, você aplica então pro visto aqui na Irlanda. Entendi. Então, porque antigamente existia também o casamento via procuração. Isso. Que é a pessoa fazia lá uma procuração, ela ia pro Brasil, né? E aí, sei lá, uma das partes poderia estar no Brasil, outra não. E aí ia ter um representante dessas pessoas meio que casando pela outra. E isso, qual é a diferença de uma coisa pra outra? Ainda existe o casamento por procuração. Mas a gente não faz esse porque eu particularmente acho muito mais burocrático, né? Você tem que preparar uma procuração na Embaixada Brasileira ou ir pro Brasil pra fazer essa procuração. Não faz muito sentido, né? Pra gente. Então, esse é o casamento por procuração. Porque você tem que ter procuradores pra assinar o documento do casamento no seu lugar e você não está presente. E aí tem o casamento por vídeo, que você mesmo que vai assinar a tua certidão de casamento, a documentação toda. Só que você assina de forma eletrônica, que são o que eles chamam de assinatura eletrônica verificável. Que é, por exemplo, um DocuSign, um PandaDoc, um Adobe Signature, né? Então, você assina através dessas plataformas. E uma vez que está assinado, é você que está casando. Você não precisa de procurador. Entendi. Então, é você mesmo. É você mesmo. É porque tem países também que não aceitam o casamento por procuração, né? Tem. Porque é mais burocrático em relação a isso. E a Dinamarca é um deles, por exemplo. Eles não aceitam o casamento por procuração porque, primeiro, não é você que está assinando. E, segundo, você não está presente no teu casamento. Entendi. Então, agora, com isso, é como se... Quando chega lá na hora, no documento do casamento, sai assim... Fulano casou com não sei quem. Não explica, não fala nada que é procuração. Nem pôr vídeo. Esse não fala que é por procuração, mas fala que o documento foi assinado eletronicamente. Todo documento que é assinado eletronicamente precisa ter esse disclaimer, esse aviso. E em alguns países já tem o QR Code, que depois qualquer outra instituição pode fazer a verificagem desse documento para verificar que é um documento verídico, né? Um documento verdadeiro. Tem outros países, por exemplo, um documento assinado eletronicamente na Dinamarca, que ele vem com um tab azul lá no topo do documento, no qual você pode clicar também e fazer a checagem. Então, eu acho que é um dos mais simples, então, né? Sim. Nesse momento. Sim. E o melhor, você não precisa viajar. Não vai ter gasto com hotel, com comida, com transporte, com passagem aérea, né? Isso começou faz pouco tempo aqui? Nós começamos com esse serviço em agosto desse ano. Eu estava fazendo a conta ontem, nós já fizemos 14 no Brasil por vídeo, que já terminaram, já de fato casaram, e temos outros 8 já na lista, já preparando a documentação para casar. E aí tem muita gente que faz esse casamento e depois acaba indo para o Brasil fazer uma festa, ou faz uma festa por aqui mesmo? Ah, sim, sempre tem. É legal, o pessoal quer, né, celebrar também com a família, com os amigos. Então, faz o casamento lá via vídeo, que é mais rápido, mais simples, e depois faz uma celebração, chama um celebrante, né, para fazer a realização, essa celebração desse casamento. E aí, depois disso, o documento em si, bastou traduzir e ele já está válido aqui? Sim, sim. Cara, muito fácil, né, porque antigamente, realmente, você precisava viajar, mesmo que seja ali na Dinamarca, que é o mais perto, ainda assim, realmente, tem hotel e tal, tem alguma coisa ali que você vai gastar, e esse por procuração está saindo mais barato do que os outros? Por vídeo? É, é esse por vídeo, desculpa. É, ele, ele, se você for ver, as taxas dele são um pouco mais caras. Sim. Tá, mas, é, porque você não precisa viajar e ter esses gastos de viagem, ele acaba saindo mais barato que qualquer outro. Entendi. E além disso, se você casa no Brasil, mesmo que seja esse por vídeo, você pode escolher o regime de bens. O que não é possível escolher se você casa na Dinamarca, ou Gibraltar, ou Irlanda do Norte. Então, na Dinamarca, qual é o regime de bens que é o padrão lá? No geral, ele é instituído um casamento por comunhão de bens. Só que, se você não mora na Dinamarca, não tem exatamente como saber essa parte, né, ter isso estipulado. Então, o que a gente recomenda para os casais que casam fora do Brasil, e que não tem a possibilidade de escolher o regime de bens, é fazer um acordo pré-nupcial. Só que esse acordo pré-nupcial, você só vai usar em caso de divórcio, com o advogado que vai fazer o divórcio, o advogado e o juiz, né, não vai entrar na tua certidão de casamento lá falando qual o regime de bens que foi escolhido para vocês como parte do acordo pré-nupcial. Já no Brasil aparece. No Brasil já aparece. Entendi. Pô, e esse sistema parece bem moderno, né, uma coisa assim nova, assim, que não é todo país que aceitaria, né, o Brasil até que está moderno nesse sentido. O Brasil está moderno, tem nos Estados Unidos também, a gente vai começar a estudar agora como é que funciona lá, para a gente poder talvez implementar esse também, né, porque às vezes em relação a custos pode ser menos, né, mas é uma coisa que ainda está em estudo. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder.